Sua conta está pausada, você já respondeu um questionário imenso com mais de 30 perguntas e ainda assim o Google Ads não ativou a sua conta. Então fica até o final deste vídeo, porque hoje você vai aprender a fazer a verificação de anunciante da forma correta e ter a sua conta ativada em poucos minutos. Eu sou a Paula, eu trabalho como afiliada e hoje eu vivo exclusivamente dos meus ganhos pela internet. E se você também tem interesse em aprender a fazer vendas pela internet, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o treinamento que me ajudou a fazer vendas tanto no Brasil quanto na Grima. E antes de começar a fazer a verificação do anunciante, já se inscreve no canal porque toda semana tem um conteúdo de muito valor para realmente te ajudar na sua jornada como afiliado. E como eu sei que este conteúdo vai te ajudar a ter a sua conta ativada em poucos minutos, já aproveita e também deixe o seu like, porque muitas pessoas estão tendo dificuldade com a verificação do anunciante. Então se você deixa o seu like, o YouTube vai entregar este vídeo para mais pessoas. E agora vamos fazer o passo a passo correto e ativar a sua conta do Google Ads. Essa minha conta foi pausada recentemente e está aqui, conta pausada. Para exibir os anúncios novamente, conclua a verificação do anunciante. E é muito simples de fazer isso. O que você deve fazer é comece aqui. E aqui ele já pede para você iniciar a verificação. Então clique em inicie a verificação. E aqui ele já te pergunta, fale mais sobre a sua empresa. Nós não somos uma empresa, nós somos afiliado. Então aqui ele te pergunta, sua organização é uma agência de publicidade? Você coloca como não, porque você anuncia outras marcas que são pagas por conversão. Ou seja, você é um afiliado. Aqui abaixo ele pergunta, quem paga pelos seus anúncios? E aqui você coloca, sim, pagamos diretamente pelos anúncios do Google. Porque é você que paga, não é uma agência. Aqui ele faz uma outra pergunta. Você anuncia seus próprios produtos, serviços ou de outras pessoas? E aqui você coloca, anunciamos os produtos de serviços de outras pessoas. Porque nós somos afiliados, então nós divulgamos produtos de outras pessoas. E aqui ele já te dá até um exemplo. Profissionais de marketing de afiliados. E é aqui abaixo que a maioria das pessoas erram. A maioria das pessoas começa a selecionar vários nichos aqui, simplesmente para passar para uma outra etapa. Mas quando você coloca um outro nicho, vai aparecer um questionário com mais de 30 perguntas. Como eu disse, nós não somos uma empresa. Nós trabalhamos apenas como afiliado. Então aqui em pesquisar, você digita afiliado. E aqui sim, você vai selecionar o programa de afiliados. Feito isso, você vai clicar em salvar e continuar. Pronto, em dois minutos você já concluiu a sua verificação do anunciante. E aqui ele já fala, sua declaração já foi verificada. Está tudo certo. Em alguns casos, o Google vai pedir algum tipo de documento. Por exemplo, uma verificação de identidade. E aí você pode enviar o seu documento com foto. Não precisa ter medo. O Google Ads é uma empresa extremamente confiável. Se ele está pedindo para você um documento com foto, uma CNH, um RG, apenas envie e você vai ter a sua conta reativada. E aqui já tem até um e-mail falando que já foi concluído a verificação de anunciante. Então daqui uns 30 minutos, mais ou menos, o Google já vai reativar a sua conta. Se você está com as suas contas pausadas simplesmente por conta da verificação do anunciante, agora você vai conseguir ativar as contas e vai voltar a anunciar. Conta pausada não é motivo para você não anunciar os produtos. Então siga esse passo a passo e a sua ponta vai ser ativada em pouquíssimos minutos. Eu espero muito que este vídeo tenha ajudado você. Se te ajudou, não esquece de deixar o seu like. E segue a gente também no nosso Instagram. É o Instagram que está aparecendo aqui na tela. Eu fico por aqui. Tchau!